Eu vejo muita gente que comenta aqui no canal e tudo mais, dizendo que, e pedindo para fazer esse tipo de pergunta, eu nunca faço porque eu nem sei o que responder, nem sei como falar isso, mas o pessoal se sente, eles dizem exatamente assim, eu me sinto perdido, o que eu faço? O que é essa sensação de se sentir perdido, sabe? Por que às vezes a gente se sente assim? É como se o que a gente estivesse fazendo até, as coisas que a gente estava fazendo até então, param de fazer sentido, sabe? Aí você sente, putz, estou aqui nesse momento, mas me sinto perdido. É, imagine você que eu queira fazer uma visita na sua casa. Aí no meio do caminho, eu me perco. Ligo para você, e aí Lutz, como é que eu faço para chegar aí? Estou perdida. O que você vai me perguntar para poder me ajudar? Onde você está? Exatamente. A equação para que a gente saiba o que fazer na vida, é saber onde eu quero chegar e onde eu estou agora. Tem uma noção clara de propósito e de identidade nesse momento. Ou seja, eu quero ser uma pessoa justa e fraterna, como eu te falei, mas a que distância eu estou disso? Quais são as dificuldades reais que eu tenho? Como é que eu pratico essas coisas? Diante da dificuldade, eu estou respondendo como. A gente ficou totalmente solto e perdido, não temos um propósito, não queremos chegar em lugar nenhum, portanto a vida fica meio sem referenciais. E ao mesmo tempo, não temos noção de quem somos nesse momento, onde estamos, quais são as nossas reais necessidades. A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu me comparo com esse ponto e vejo o que falta construir, o que falta fazer. Se eu não me comparo com nada, eu posso estar muito bem, muito mal ou nenhuma das duas opções. Não tenho referência, não tenho referência nenhuma. Então, o que falta, a vida humana não tem balizas, não tem um referencial, não tem um ponto de chegada, não tem uma avaliação de que parte do caminho eu estou. É natural que a gente se sinta perdido mesmo. A gente cumpre o script da sobrevivência. Ou seja, vai lá, estuda, depois consegue um emprego, ganha dinheiro, monta uma casa, casa, tem filho, acabou. E agora faz o que com o resto da vida? Esses filhos crescem, depois vão embora, vivem a vida deles, você faz o que com a sua vida? O que? Já sobreviveu, já procurou, faz o que? Enfim, o script do coletivo, ele deixa muitos furos, deixa muita insatisfação. Então, se a gente não busca algo mais individual, se a gente não constrói uma trilha mais transcendente em direção ao ser e não ao sobreviver simplesmente, chega uma hora que a vida se torna realmente muito complicada, muito sem sentido. É difícil definir também qual que é esse objetivo final, né? Não é difícil. Não é difícil? É difícil. Imagina o último dia da sua vida. Imagina, você é uma pessoa imaginativa? Coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você gostaria de ser? Aí, produto final de todo o teu trabalho. Que tipo de ser humano você se orgulharia de ser aí? Você gostaria de ver o quê como produto final? Ser humano honrado, íntegro, digno, de consciência limpa, sabendo que fez o melhor pelas pessoas que passaram a sua volta, sabendo que acrescentou algum valor ao mundo. É isso que você gostaria de ser? É, você já tem o seu sentido. O que mais seria o sentido? Verdade. Você já tem o teu sentido. Você tem que pensar, como a gente falou ainda há pouco, da construção da planta do arquiteto. Tem que pensar qual é a tua obra pronta. Pensa na tua obra pronta. Coloca a tua consciência lá. E agora começa a caminhar para esse ponto. Não é complicado. E é, inclusive, muito parecido para toda a humanidade. É isso que eu ia dizer. Para toda a humanidade. É meio que a mesma coisa para todo mundo. Só muda ali o tipo de obra que a gente vai fazer, né? O tipo de profissão que a gente vai ter, o tipo de coisa que a gente vai fazer. Com certeza. Da mesma maneira que você fala da organização molecular, por exemplo, de uma pedra de carvão, que quando você organiza as moléculas lá dentro, que é carbono, você pode ter um diamante, né? Tanto carvão quanto diamante é carbono do mesmo jeito. Simplesmente você organizou melhor essas moléculas. Ou seja, quando a gente organiza melhor a nossa vida como seres humanos, viramos diamante. Diamante é uma coisa só para todos nós. Para todas as pedras de carvão. Ou seja, parece que a natureza coloca um ideal para cada coisa. Fica bem parecido. Os caminhos que vamos trilhar para chegar lá, é claro que serão individuais. Mas o objetivo humano é a plenitude humana. É muito parecido para toda a humanidade. Vou botar uma situação hipotética, então. Digamos que você é uma pessoa que... A tua forma de melhorar o mundo e melhorar as pessoas à sua volta e tudo mais é escrevendo. Você escreve, você tem que escrever. É a sua forma de se expressar e melhorar o mundo. E mesmo você sabendo disso, na hora que você senta ali, aquilo não vai. Você não consegue colocar em prática o que você sabe que é o melhor a se fazer, sabe? O que é essa força, assim, essa procrastinação de fazer coisas? É claro que quando você diz, vou fazer diferença no mundo escrevendo, se isso é verdade, se o que corresponde a você escrever, você vai ter que criar esse hábito, vai ter que criar concentração, criar disciplina. O ideal é que você comece fazendo o que você pode. Ou seja, eu não durmo enquanto não escreveu uma página. Ainda que aquilo ali vá para a lixeira. Mas você venceu a resistência, você escreveu uma página. Vai ter que começar com o que você tem. Escrevi uma página péssima, mas eu escrevi uma página. Não dormi antes de escrever. Amanhã eu já escrevo uma página um pouco melhor. Depois da manhã será melhor. Mas todos esses dias você foi vitorioso, porque não deixou de tentar. E vai se aperfeiçoando cada vez que tenta. Então, um dia será bom o suficiente. O negócio é que nós queríamos brilhar na primeira tentativa. Você tem que construir o seu potencial através de perseverança e constância. Vontade no nosso momento evolutivo é decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. Ou seja, eu decidi, eu vou ser no plano físico sem pressa e sem pausa. É assim que as coisas funcionam. Você não vai começar escrevendo maravilhosamente bem. Vai escrever uma besteira, mas venci a resistência, escrevi. Amanhã é mais, depois da manhã é mais. Mas é importante que você entenda como a premissa dessa situação que você colocou. Quando eu quero fazer diferença no mundo, eu não digo à vida como eu quero fazer diferença. Eu vou vendo o que a vida me traz. Ela nesse momento me traz a possibilidade de escrever o melhor que eu posso fazer. Eu escrevo. Mas se um dia, para ajudar a vida, eu preciso limpar o chão, eu limpo o chão. Se um dia, para ajudar a vida, eu preciso varrer a rua, eu varro a rua. Minha vocação, de fato, é ser humano. Em cada momento, eu faço o melhor que posso para ser humano. Mas não acha que a tua vocação seja fazer uma coisa. A vida vai te oferecer muitas vezes várias coisas. Imagina que você seja um cantor lírico. Chega a 40 e poucos anos de idade e não se canta mais. Não tem mais suporte muscular para aquilo. Exige um esforço fora do comum. É muito raro alguém ir adiante disso. E a vida acabou? Não. Vou continuar servindo. Do jeito que parecia. Às vezes, a vida nos impõe vários ofícios. O que você faz não é suficiente para ser a tua vocação. Tua vocação é servir. Vou servir a humanidade, vou servir ao mundo. Vou continuar servindo. Aconteça o que acontecer. Se me tirarem um veículo, eu vou com outro. Mas eu vou continuar servindo. Porque senão, nós somos um pouco caprichosos. Se não puder escrever, eu não faço nada. Isso é um pouco da criança que é dona da bola, né? Quando ele está perdendo, pega a bola e leva para casa. Não é assim. Eu vou servir com o que eu tiver, eu vou servir. Vou em frente. Então, a vocação não é o ofício do cara, né? É a vocação muito maior do que isso. Vocação vem de vocatio, vox. É uma voz superior que te puxa a atender o máximo das tuas possibilidades para chegar a um grau de consciência elevado. Então, a vocação é se comprometer com a ideia do bem. Eu vou servir e acabou. Não dá para escrever, eu sirvo de outro jeito. Sou um maestro, quebrei a mão, não dá para reger, eu sirvo de outro jeito. Eu vou continuar servindo. Enquanto houver fôlego, enquanto houver uma respiração, eu vou continuar servindo. Do jeito que a vida me possibilitar. Isso é verdadeira vocação. Isso é interessante. A gente tem muita vaidade, eu acho, na hora de... Até de quando você vai decidir que não, agora eu vou servir o mundo, ainda assim você tenta escolher um jeito melhor de servir do que o outro. O que é mais agradável para você e não o que é mais necessário para o mundo, né? Às vezes o mundo está precisando... Eu, por exemplo, gostava muito de canto lírico, queria ter... Cheguei a estudar, queria ter me aprofundado mais nisso. Mas a vida precisava que eu desse aula. O que eu ia estar fazendo cantando? Eu tinha que falar para as pessoas, o pouquinho que eu sei, tinha que passar isso adiante. Não, se não for cantando, eu não quero. Não teria feito nada. Não teria feito nada. Ou seja, eu ficaria presa a um capricho e não teria somado nada. A vida me deu a oportunidade de dar aula, eu vou dar aula. E vamos embora. Se num outro momento for fazer outra coisa, vai ser outra coisa. Ensinar os outros a darem aula. Quem sabe? Teve algum momento que isso te pegou assim? Que você... Ah, não, mas eu queria um outro caminho. Ou não? Você sempre a muda a aula. Na verdade, o caminho... É o caminho que se apresenta. É o caminho de menor resistência. É o que está diante de você nesse momento. O caminho que se apresenta. Contanto que me leve ao meu propósito. Que me leve ao meu ideal. Eu não negocio quanto aos fins, mas quanto aos meios. Se não der por aí, que a vida me apresentar como possibilidade, é por lá que eu vou. Eu não posso parar de me movimentar em direção ao meu ideal. Esse é imutável. Passar os caminhos, vamos ver o que aparece. É um matemático procurando uma equação. Não aparece por aqui, aparece por outro lado. Com outra tentativa, com outro exercício, mas eu vou chegar lá. Não podemos estar nos prendendo a caminhos. Durante a vida, podemos ter que passar por vários caminhos. É o mais provável. É o mais provável.